Então, como é que eu faço pra desenformar minha torta, né? Minhas tortas, na verdade, né? Aqui eu tô desenformando torta de limão, mas eu uso o mesmo método pra desenformar de maracujá qualquer outra torta que seja feita nesse mesmo jeito aqui, tá? Aqui eu fiz a minha torta de limão nesse aro de fundo falso, né? De vinte e cinco centímetros por sete, tá? E fiz com a massa de farinha de trigo Você pode, de repente, se a sua torta você fez com a massa de biscoito, também é o mesmo método, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, pego uma faquinha, aqui, ó Aí eu passo essa faquinha aqui em volta, entre a massa e o aro, tá? Tomando cuidado pra não arranhar o aro, tá, gente? Aqui eu passo a faquinha pra me certificar que as laterais da minha torta soltaram pro completo aqui da torta Da forma, tá? Então, aí o que eu faço agora? Pego isso aqui, deixa eu afastar pra cá Eu pego algum objeto, aqui eu tô usando esse frasco aqui de palmito Mas você pode pegar qualquer outra coisa aí que possa te ajudar no que eu vou fazer aqui agora Eu pego que eu preciso soltar a outra parte, ó, soltou, né? Então, tiro isso aqui pra cá Aí, os maiores medos das pessoas é essa parte que eu vou fazer agora Deixa eu tirar aqui Gente, tô remanejando o espaço aqui Então, essa parte que eu vou fazer agora aqui é o maior medo da maioria das pessoas Então, aqui minha torta tá bem assadinha E aqui eu venho E tenho aqui minha miguinha, tenho essa espátula Mas, de repente, você tem aquele salva-bolo Também serve pra esse momento Que é uma espátula bem maior, né? Se chama salva-bolo Você também pode usar Mas como eu não tenho salva-bolo Eu uso essa espátula aqui que ajuda bastante Então, o que que eu faço? Eu pego a espátula e fico ela entre a massa aqui, ó Vou tentar botar daqui Entre a massa e o disco aqui da minha forma, ó Eu vou passando a minha espátula aqui Vou sentindo Conforme eu vou passando Eu vou sentindo aqui a minha massa Pra não furar a torta também E pego, ó E vou arrastando aqui pro isopor Aí eu vou fazendo isso e vai soltando Ó, gente Olha que coisa fácil Não precisa nem ter medo Olha isso aqui Minha torta já tá soltando, ó Eu vou mostrar aqui Tá vendo o disco de alumínio? Tá saindo, ó Com a mão mesmo Com a espátula eu vou É... Equilibrando aqui entre a espátula e a própria mão Aí eu vou ajeitando Uma ajeitada com a mão Mas, ó Ó Já saiu Aliás, aqui, ó Tirei o disco de alumínio Da minha torta E aqui eu ajeito aqui Pego essa espátula aqui Né? Deixa eu puxar mais pra cá E puxo Ó Puxei A minha torta Já está Desenformada aqui, ó É... Aí o que que eu faço? Aí eu pego agora Deixa eu trazer pra cá Deixa eu puxar minha torta pra lá Aí Vou ter que carregar essa torta De novo Pra colocar na embalagem Pra poder entregar pro cliente, né? Então o que que eu faço? Venho aqui com a espátula A nossa amiga, ó Finco aqui Ó, deixa eu puxar pra cá Ó Passo a espátula aqui Sem medo, gente Sem medo, ó Carrego, ó Botei aqui Deixa eu puxar pra cá Botei aqui dentro Não pode ter medo Se tiver medo Você vai quebrar a sua torta Então, ó Desenformei a torta Geralmente eu costumo desenformar essa torta É... Assim que eu termino de maçaricar ela Eu coloco no forno bem alto Né? Por uns 5 minutos No máximo No máximo Estourando Aí eu tiro lá do forno E já desenformo Tranquilamente Hoje aqui eu deixei Na geladeira também Um pouquinho Se você quiser Pra sentir mais seguro Pra desenformar Você pode levar depois Que a sua torta Você já maçaricou Ou você levou ela pro forno Um pouquinho Pra dourar mais um pouquinho, né? Você pode levar a sua torta Pra geladeira Por uma meia hora Porque é o tempo suficiente Pra A temperatura da geladeira Endurecer a nossa manteiga Aqui tá na massa Porque essa massa É uma massa amanteigada, né? Então quando ela vai pra geladeira Ela endurece Então se ela endurece Na hora de desenformar Isso ajuda bastante Porque essa massa Fica bem rígida Tá? Crocante Então tá aqui Aí o que que eu faço? Aí vem o que Vou entregar pro cliente então E fecho aqui Aqui está a minha torta Sem problema nenhum Desenformada Inteirinha Você pode fazer isso Com as tortas também De massa de biscoito Dando o mesmo também Né? E é isso aí, gente Então, obrigada Por ter assistido o meu vídeo Por hoje é tudo E até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau.